Estás na prova, espere o povo mais Tua vitória em breve vem Não desanime, meu amigo Não murmure, peça ao mestre que ele tem Mas peça com fé A solução pro teu problema está pertinho de você É ele mesmo, Jesus de Nazaré Eita glória! Pai do Senhor, meus amados, queridos de Deus A paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, sua família Deus abençoe lhe dando saúde, paz e felicidades Queridos amados, hoje é segunda-feira, dia 25 de abril de 2022 E nós queremos trazer uma mensagem para o seu coração e a oração da manhã Para Deus falar com você Estamos começando mais uma semana E nós queremos louvar e adorar o nome de Jesus Cristo Pela sua vida Nossas ovelhinhas amadas Deus abençoe vocês poderosamente No nome de Jesus Cristo Vamos à mensagem de hoje do coração de Deus para você A palavra de Deus, ela é uma palavra que nos traz conforto Porque, amados, neste mundo nós teremos dificuldades e sofrimentos Mas o nosso Deus, ele é o nosso conforto, nossa fortaleza Socorro bem presente na hora da angústia Quem é fiel a Deus, está sempre obedecendo os mandamentos de Deus E vai encontrar sempre o conforto em Jesus Cristo Quando estamos passando por problemas Podemos encontrar, na palavra de Deus A força para superarmos as dificuldades E Deus é um Deus galardoador de todos aqueles que o temem Quando a Bíblia diz de todos aqueles que o temem Não está dizendo para você morrer de medo de Deus Não, eu tenho muito medo Ah, eu não peco porque, olha, eu tenho muito medo dos castigos Não A palavra está apenas dizendo que temer a Deus É respeitar a Deus É ter a presença de Deus na sua vida Como algo muito importante para o seu viver Segundo a Coríntios, no capítulo 1º, nos versículos 3 e 4 Vai dizer Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias E Deus de toda a consolação Que nos consola em todas as nossas tribulações Para que com a consolação que recebemos de Deus Possamos consolar os que estão passando por dificuldades Por tribulações A palavra de Deus vai dizer que nós crentes Mesmo passando por dificuldades Mesmo assim ainda somos consolo Para aqueles que estão enfrentando lutas Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós Às vezes eu sei que a gente fica um pouco triste Tímido Às vezes ficamos sem entender as coisas que estão acontecendo Mas Deus nos deixa claro Dos seus cuidados, do seu amor Do quanto Ele quer nos animar na vida Por mais triste que você possa estar A única coisa que você não pode tirar do seu coração É a certeza de que o teu Deus está na peleja por você Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33 Eu disse essas coisas Para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições Contudo tenham ânimo Eu venci o mundo Nesse momento Jesus Cristo estava dizendo Vocês vão ter tribulações Mas com Deus vai ser fácil passar por todas essas lutas Porque lutas, dificuldades, todos têm Não tem ninguém que diga Não, eu não tenho problema nenhum Claro que nós temos Mas nós temos que ter a certeza Que Deus vai estar conosco Porque quando nós renunciamos à vida Para caminharmos com Deus Existe da parte de Deus Uma recompensa para cada um de nós Veja o que está escrito em Marcos, capítulo 10 Versículos 29 e 30 Respondeu Jesus Quem foi que respondeu? Jesus Ele disse Digo a verdade Ninguém que tenha deixado casa Irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos Por causa de mim E do Evangelho Deixará de receber cem vezes mais Já no tempo presente Já no tempo presente Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos E com eles Serão abençoados Aqui a chamada de Deus para nossas vidas É para nos dar uma direção Para dizer que o Deus O Deus que nós servimos O Deus que está em nossas vidas Ele vai nos trazer Exatamente tudo aquilo que nós precisamos Nós sabemos que muitas vezes Na caminhada da vida Nós ficamos tristes Ficamos desapontados Decepcionados com pessoas Mas o nosso Deus nunca nos decepciona O nosso Deus sempre vai estar À nossa disposição Para nos trazer a paz Que excede todo entendimento Essa mensagem Talvez esteja chegando agora No seu coração Num momento de De muitas indagações Da sua parte Onde você fica perguntando Por que essas coisas Estão acontecendo Muitas vezes nós queremos Justificar As situações que estamos passando Dizendo que não merecemos isso Eu não mereço isso Por que estou passando por isso? Senhor Qual é o objetivo? Qual é o propósito disso? Por que eu estou passando isso? Tudo tem um propósito E tudo coopera Para o bem dos que amam a Deus Nós nunca vamos estar sozinhos Sempre vamos estar Com a presença de Deus Em nossas vidas E o Senhor sempre vai nos dar O caminho certo a seguir Não existe ninguém, irmãos Na face da terra Que tenha passado por alguma situação Sem que haja um propósito Até porque a própria palavra de Deus Vai dizer que Deus está no controle De todas as coisas Então se você está passando Por dificuldades Lembre-se Que Deus tem um propósito Para a sua vida E o propósito de Deus Para a sua vida É um propósito de paz É um propósito de harmonia Muito embora você tenha Que passar por tempestades Mas o Senhor hoje Está dizendo a você Que depois da tempestade Vem a bonança A palavra de Deus A palavra de Deus diz Que o choro pode durar uma noite Mas a alegria Vem ao amanhecer E isso é algo Que vem de Deus Para nós aqui Então receba Essa palavra No seu coração Nesta manhã Com a certeza De que o nosso Deus Cuidará de você Cuidará Da sua família Daquilo que você tem desejado Para a sua família Uma das grandes preocupações Que nós passamos na vida É exatamente isso É os problemas Enfrentados pelos nossos filhos Pelos nossos pais Nossos avós Pelos nossos amigos Nosso cônjuge Nós vamos sempre ter dificuldades Nessa área Porque são problemas Às vezes que fogem Ao nosso controle E nós não temos a solução Mas nós temos um Deus que tem Temos um Deus que pode todas as coisas Uma mãe aflita Que vê seus filhos Viciados em vícios Que estão destruindo suas vidas Ela fica triste Porque ela tem um bom conselho para dar Ela tem o seu amor para dar Mas ela não tem a solução Para resolver aquela situação Uma esposa que vê seu esposo No mundo do pecado Ela tem um amor para dar Mas não tem a solução Mas ela tem um Deus que tem Aí é onde está A grande vantagem de ser crente E estar na presença de Deus É ter o Deus que resolve a situação E o Senhor diz Vinde a mim Vós que estáis cansados Sobrecarregados Eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E encontrarei descanso Para vossas almas Porque meu jugo é suave E meu fardo é leve Oh glória a Deus Deus está dizendo É leve O que eu tenho para lhe oferecer É fácil você cumprir É fácil você viver Os planos Os projetos Que eu tenho para a sua vida Os planos de Deus Jamais serão frustrados Os planos de Deus Jamais deixarão De serem cumpridos Em sua vida Porque Deus tem planos De paz e de alegria Vamos viver Essa alegria Que Deus tem para nos dar Essa felicidade Dos momentos Vividos com Deus Vamos agradecer a Deus Pela presença De todos em nossas famílias Mesmo que alguém Esteja dando algum trabalho Mas vamos entregar Para Deus E confiar A palavra de Deus Diz no Salmo 37,5 Entrega ao Senhor Os teus caminhos Confia nele E tudo ele falar E a palavra está no plural Entrega os teus caminhos Entrega os teus caminhos A Deus Confia nele E tudo ele fará Porque ele tem poder Para resolver todas as coisas Meus amados irmãos Chegou a hora Da nossa oração E nessa oração Nós vamos pedir a Deus A providência dele Nós vamos orar Dizendo para Deus Pai Santo Deus amado Deus querido Nós só temos a ti Deus Tu és o nosso Deus O nosso Senhor O nosso Salvador E nós estamos aqui Pai Clamando a ti Pedindo a tua provisão A tua providência Sobre a vida Dos teus filhos E filhas Senhor Tu sabes Tu sabes Que nós precisamos Da tua mão estendida Do teu olhar misericordioso O Senhor aqui Sabe todas as coisas Por isso que nós Estamos pedindo Paisinho querido Deus amado Visita-nos Com teu amor Com a tua misericórdia Visita-nos Deus Nos dá Pai querido A tua mão estendida O teu olhar Cheio de misericórdia O consolo Para nossas vidas Oh Pai Visita cada mãe Que está triste Com a decepção Dos filhos Cada esposa Que está se sentindo Só Não valorizada Deus traz Aos corações Dos teus filhos E filhas O conforto Senhor Gera esperança No coração Do teu povo Gera Pai querido Deus amado A certeza Que o Senhor Tem cuidado De nós Abençoa Nossas vidas Pai Nos conduzindo De acordo Com a tua Santa vontade É o que nós Pedimos Meu paizinho Querido Meu Deus amado Para que o Senhor Tenha misericórdia De cada um De nós Abençoa Pai Os teus Filhos E filhas E realiza Em nossas vidas Tudo aquilo Que o Senhor Tem planejado Para nós Nós queremos Viver os teus Planos Queremos ter a alegria De sempre contar Com a tua direção Com a tua mão Estendida Abençoando a vida De cada um De nós Abre as portas De emprego Melhora a renda Das empresas Dos teus filhos Dos teus filhos Que negociam Dos teus filhos Que são vendedores Pai Nós pedimos Melhora a vida Do teu povo Deus Estende a tua mão E os abençoa No santo E poderoso Nome De Jesus Cristo E que tudo Meu Deus Seja para a honra E para a glória Do teu santo E poderoso nome Amém Jesus Amém Amém Glória a Deus Deus abençoe Um abraço carinhoso Inscreva-se no canal Ajude o canal a crescer Compartilhe essa mensagem Como é o número de pessoas Que você puder Daqui a pouco Com a permissão de Deus Vamos estar juntos No culto do lar Beijo no coração Dos irmãos E das irmãs Fiquem na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém Obrigado irmãos Até daqui a pouco É tempo de vencer E o número de pessoas Até daqui a pouco E o número de pessoas Dois as irmãs Com a permissão de Deus Amém E as irmãs